A América do Paraguai conseguiu um resultado diante dos estudiantes da Venezuela. De casa, a terra viu uma garra com o Egui Ramírez, mas de neles virou a partida com dois gols na Inácio VIII. O estudante chegou em parte com o Egui Ramírez, já os 23 já está no final. O apetite larga na rua, a 2.5 e 10.8 horas do Paraguai. O apetite larga na rua, a 2.5 e 10.8 horas do Paraguai. O apetite larga na rua, a 1.8 horas do Paraguai. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.